E a luta pelo poder na indústria do cinema também pode esconder tramas malignas. Você vai descobrir hoje como a Marvel colocou as mãos em planos secretos da ABC Comics na volta do Teorias da Conspiração. Bem-vindos! Essa é a volta do Teorias da Conspiração, o quadro do canal 4 Coisas, onde falamos verdades que eles não querem que você saiba. Hoje vamos revelar aqui uma trama diabólica de espionagem industrial entre dois grandes estúdios do cinema. Vamos dizer aqui como, porquê e quem roubou planos secretos da DC e entregou nas mãos da Marvel. Aqui e agora no Teorias da Conspiração. A experiência de assistir Liga da Justiça vem com uma forte sensação de déjà vu. Isso não é um pouco parecido demais com Vingadores? Apesar de ser a primeira vez que Superman, Batman e Mulher Maravilha se unem ao Flash, Aquaman e Ciborgue para salvar o mundo, o filme deixa uma forte sensação de que aquilo já tinha sido visto antes. O fato de que o diretor de Vingadores, Joss Whedon, tenha sido escalado para corrigir os rumos do filme da Liga, pesa. Mas não é a única explicação ou força oculta envolvida no sucesso do primeiro e na derrota do segundo. E se eu te contasse que, na verdade, o roteiro de Liga da Justiça é o original e que as ideias de Zack Snyder para a saga foram roubadas para a Marvel em uma conspiração orquestrada por ninguém menos do que Jeff Jones e John Burke, responsáveis pela divisão de cinema da editora na ocasião. Jeff Jones é amigo pessoal de Kevin Feige, o todo poderoso da Marvel. E quando ainda trabalhava para a casa das ideias, ele recebeu uma missão. Absorver tudo o que podia sobre a concorrente e reportar tudo a Marvel. E se possível, sabotar qualquer tentativa de sucesso de Liga da Justiça, que começara a ser desenhada por Zack Snyder. A verdade veio à tona quando o usuário do Twitter, Demi Edwards, postou fotos comparando as cenas de Batman vs Superman, A Origem da Justiça e Vingadores Ultimato. Elas mostravam que muitos dos momentos finais de Vingadores se pareciam com Batman vs Superman. Tony Stark e Superman usam armas para se sacrificar. Tony usa a manopla do infinito, enquanto Superman usa uma lança de kriptonita. Se isso acontecesse uma vez, poderia ser uma coincidência. Mas são muitas as coincidências. É inacreditável. O fato é que não se tratam de coincidências. Kevin Feige, o chefão da Marvel Studios, incumbiu seu amigo e aliado, Jeff Jones, de roubar as ideias de Zack Snyder. E depois, eliminar qualquer vestígio de continuação para seu projeto com heróis da DC. Jones leu o roteiro de Liga da Justiça. A história, em três partes, envolvia um vilão intergaláctico, uma viagem no tempo e um sacrifício final. Nos planos de Snyder, Darkseid invade a Terra, mata Lois Lane, fazendo com que Superman perdesse o controle. Ele aprisiona o kriptoniano em seu planeta, enquanto constrói sua nova apocalipse na Terra. Superman consegue se libertar da prisão, mata Darkseid, mas o que está feito, está feito. A Terra é um lugar devastado, e Superman não tem outra escolha a não ser governar com mão de ferro um planeta destruído. Entre os que se opõem ao jogo do Superman, estão Batman, Ciborgue e Flash. O Homem-Morcego usa seus últimos recursos para enviar Flash para o passado e avisar ele mesmo que a chave do fim do mundo é Lois Lane. Ao fim, Batman se sacrifica para derrotar definitivamente Darkseid, antes que o vilão realizasse seu plano mestre. Foi Jones que, ao ter posse dessa sinopse, passou as informações para seu cúmplice da Marvel Studios, que pôde desenvolver seu Vingadores Guerra Infinita a partir desta premissa. No filme da Marvel, Thanos invade a Terra, cumpre seus planos, é morto pelos heróis, que decidem engajar uma viagem no tempo para impedir a tragédia. No fim, o Homem-de-Ferro se sacrifica para derrotar definitivamente o vilão, antes que realizasse seu plano mestre. Coincidência? Claramente não. Após passar as ideias para a concorrente, Jeff Jones partiu para o plano 2, assegurar que a visão de Snyder não se realizasse. O executivo boicotou constantemente o roteiro e a produção do filme, reescrevendo o script, se recusando a colaborar e transformando a vida do elenco em um inferno. Fato que veio à tona somente esse ano, através de denúncias do ator Ray Fisher. Jeff Jones, que recusou o corte de 6 horas da Liga da Justiça, o chamou de inassistível e desidratou a ideia original da grande saga, confinando-a em um filme de apenas 2 horas, sem promessas de continuação. Como golpe de misericórdia, se aproveitou de uma tragédia pessoal para dispensar Zack Snyder e contratar Joss Whedon, humilhando definitivamente a DC Comics e abrindo o caminho para a concorrente quebrar todos os recordes de bilheteria. Com o fracasso de Liga da Justiça nas bilheterias e críticas, mais tarde, a própria Warner descobriu a trama, mas ao invés de punir os responsáveis, resolveu abafar o caso para não se ver ainda mais humilhada no mercado, fazendo com que acionistas e produtores começassem a duvidar da capacidade do estúdio em manter seus planos em segredo. Em troca de seu silêncio, Jeff Jones aceita um cargo na divisão de TV, certo do dever cumprido. Restou a Warner tentar se redimir com o ex-diretor e os fãs com o lançamento do Snyder Cut, que tenta recuperar parte da ideia original roubada sordidamente de seu autor. O que teria acontecido se esse plano maligno, digno de um super vilão, não tivesse sido executado? Quem poderia ter hoje a hegemonia da indústria cinematográfica? Nunca saberemos, podemos apenas supor que as coisas seriam bem diferentes. Isso é incrível a que ponto pode chegar a sordidez na indústria do cinema. E esse foi o nosso caso de hoje, no Teorias da Conspiração. Vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, o verdadeiro alienado é aquele que sabe a verdade e se cala. Esse foi mais um Teorias da Conspiração. A Sistema da Conspiração A Sistema da Conspiração Legenda Adriana Zanotto